E esses são os preparativos para a 9ª edição da Batalha da Armação aqui no Calçadão da Praia. Daqui a pouquinho o melhor do Rap e do Hip Hop com vocês, com os nossos melhores MCs aqui do sul da ilha. Grava só aí galera, a melhor opção é Batalha da Armação. Segura esta. Making of Batalha da Armação 9ª edição. Obrigado.